Eu não falo do jogador, ou seja, jamais vou fazer uma crítica do jogador, porque se eu tiver que fazer a crítica ou a orçata, dentro do deseado, digo para ele que ele tem que ouvir, mas jamais, jamais, você vai fazer uma crítica ou fazer uma análise de algum jogador que tem condições, não tem condições que ela tem em frente. Eu falo do jogador, ele é dentro do deseado. Eu e ele, nós falamos tudo lá, mas eu sempre me peguei com o acesso cada dia, pensei respeito ao agente do jogador. Agora, fazer alguma avaliação, a pergunta é pertinente. Eu não tenho uma avaliação, que o presidente já traz de acompanhar, então eu também falo do presidente, nos últimos 15 dias, peguei alguns vídeos para ver alguns jogos, principalmente dos jogos que não foram bons, eram jogos que é bom, mas eu tenho que olhar para ver aqueles jogos que não foram bons.